Eu lembro que quando o Paulo Autori ia para as entrevistas falar sobre o calendário do futebol brasileiro, isso soava na torcida do Atlético como se fosse uma espécie de desculpa. Mas no fundo não é. E o Atlético há duas temporadas, ele vem sofrendo com um dos malefícios desse calendário bizarro, porque a única palavra para definir o calendário do futebol brasileiro é bizarro. Por exemplo, a quantidade de datas do campeonato estadual. A quantidade de datas do campeonato estadual no Brasil é uma loucura. O Atlético teve 17 datas de campeonato estadual. É basicamente mais um turno de campeonato. Bota o Manchester City para jogar mais um turno de Premier League. Bota o Manchester United, bota o Brighton, o que seja. Todo mundo vai sentir. Então assim, o calendário do futebol brasileiro é bizarro. E existe um sentimento que há duas temporadas o Atlético vem sofrendo mais do que nunca com lesões. E essas lesões, acho que no final das contas, acabam sendo um efeito colateral desse calendário absurdo? Sim! Se tu para pra pensar, na temporada passada teve um caso muito emblemático, que foi o Marlos. O Marlos, assim, talvez a segunda grande contratação recente da história do clube. Um cara com histórico de Liga dos Campeões. Um cara com histórico gigante. Ele não conseguiu se provar no Atlético porque não teve condição de jogo. E quando teve condição de jogo, também não colaboraram. Mas ficou uma frustração muito grande pelas lesões em sequência do Marlos como um todo. O Marlos é um cara que eu acho que o torcedor do Atlético, ele ainda pensa, poderia ter ido melhor. Aí eu lembro na temporada passada, lesão do Canobi na Libertadores, lesão do Pablo, onde o Pablo vivia o melhor momento desde o momento que ele retornou. O Pablo se machucou essa temporada também. Se eu não me engano, teve lesão do Gomorra. Se eu não me engano, teve lesão do Eric. Se eu não me engano, teve lesão do Terence. Então, assim, 2022 já foi um ano muito marcado por essa questão. E as lesões, cara, naturalmente viram desfalcas. As lesões, naturalmente, elas viram um cenário ali de não vou poder contar com esse jogador. E, cara, a gente precisa contar com todo mundo. É um calendário que exige que o clube tenha uma quantidade considerável de jogadores à disposição. Pra quê? Pra disputar a quantidade de jogos que se tem numa temporada que é uma quantidade absurda. Então, assim, quando você perde uma peça do seu elenco, é nocivo. Duas, é nocivo pra caramba. Três, é nocivo pra caramba. E contra o Goiás, os desfalques fizeram falta. Os desfalques, eles fizeram muita falta, assim. Se tu pensar o elenco do Atlético hoje, é um elenco bem desfalcado. E é um elenco que cai de nível consideravelmente pelas peças que a gente não pode contar. Sabe? E eu quero falar individualmente delas. Por exemplo, o próprio Pedro Henrique. Pedro Henrique é o melhor zagueiro do mundo? Pedro Henrique é uma referência? Acho que não. Acho que a zaga é realmente o Thiago Heleno e o Kaká. Mas o Pedro Henrique, sendo a primeira opção do banco, por exemplo, é um zagueiro melhor que o Zé Ivaldo. É um zagueiro melhor que o Matheus Felipe. É um zagueiro melhor que o Kaique Rocha. E lembrando, a situação do Pedro Henrique, ela é mais complexa ainda, porque é uma situação que parte de uma negociação onde o Atlético lucraria. E o Atlético deixou de lucrar 4, 5 milhões de euros por causa de uma lesão. Então, é um jogador que faz falta tecnicamente. Um jogador que poderia estar nos ajudando em campo. E o jogador que poderia ter rendido uma grana para o clube. A gente está falando de 20 milhões de reais. É uma grana considerável. Estou falando de 4, 5 folhas do Atlético. Então, assim, a lesão do Pedro Henrique, ela é... Parece uma maldição, cara. Ser lesionado no último momento ali do jogo. Num jogo que provavelmente seria um jogo de despedida. Agora, a gente vai ter que cuidar do Pedro Henrique. Vai ter que continuar pagando o salário do Pedro Henrique ano que vem. Provavelmente as propostas que tinham sobre o Pedro Henrique. Ou elas perdem muito valor. Ou elas não vão existir. Então, o cenário é assim, de caralho. Olha que merda essa lesão. E assim, isso aí acho que ele não pode fazer nada. Uma lesão séria. Uma lesão que vai levar tempo para o cara se recuperar como um todo. Aí a gente fala de outro cara que está machucado. Que também é um azar danado. Uma lesão basicamente sozinha. Estava jogando bem. Vinha se destacando. Ah, Thiago. Mas você já disse que o esquível seria titular. Tudo bem, rapaz. Tudo bem. Mas... O que eu posso dizer a vocês... É que seria importante ter a opção do Fernando. Um cara legal para atacar corredor. Opção ofensiva. Um jogador de muita força. Cada vez mais eu sinto falta de jogadores fortes fisicamente no Atlético. O Fernando é um deles. O Fernando também no jogo, cara, um lance infortuito ali. Se machuca. A gente não entende bem o que aconteceu direito. Jogador que faz uma falta absurda. Uma falta absurda. Sabe? Até para criar uma rivalidade. Vinícius Cauê está jogando bem. Mas para criar uma rivalidade com o esquível ali. Como um todo, sabe? Aí você vai para o Christian. Um mês já sem o Christian. Christian que vem sendo um dos nossos melhores jogadores. O Atlético, ele piora muito sem o Christian. Não dá para dizer que o Atlético, ele tem um time ideal. Enquanto você não tem o Christian em disposição. E o que era para ser duas semanas já é um mês. E a gente fica questionando. Será que o departamento médico, ele não está errando em alguma situação? Será que o departamento médico, ele não está equivocado em alguma situação? Porque é difícil a gente entender que o jogador que era para passar um período X fora. Ele está passando um período quase dobrado. Ainda mais o jogador com a importância do Christian. O time sente falta. Ainda não se encontrou ali na ala esquerda. Um cara que é muito versátil, muito técnico, muito assertivo. Faz o Atlético ser um time muito melhor. Olha quanta falta faz o Christian. Aí tu vai ter mais peças. O Alex Santana é quase dois meses sem o Alex Santana, rapaziada. Quase dois meses sem o Alex Santana. O que era para demorar um mês. Mais uma previsão que tem o seu número dobrado. Mais uma previsão que tem o seu número completamente estendido. Aí a gente fica perguntando, né? Será mesmo que o departamento médico do Atlético, ele não merece ser cobrado? Será mesmo que o departamento médico do Atlético não merece ser citado ali de alguma forma como um departamento médico? Que vem decepcionando, sim. Vem decepcionando pra caralho. Sabe? Vem decepcionando pra caralho. Então é um sentimento muito doido, assim, velho. É um sentimento muito doido da gente olhar como um todo e pensar. Cara, imagina como esses caras poderiam estar ajudando. Imagina no time ontem. O Alex Santana entrando no lugar do Vidal ao invés do Zapelli, que é um jogador que não marca ninguém. Imagina a gente tendo a opção do Fernando. Imagina a gente tendo a opção do Christian. É um time muito mais encorpado, porque a gente tá falando de peças importantes. E pra terminar ainda tem o caso do Romo, né? O Romo também é um jogador que tá bastante tempo fora. É mais uma opção pro ataque. Pode fazer o centro, pode fazer a lateral. Então, assim, olha quantos jogadores importantes o Wesley Carvalho não tem. E a gente fica questionando. Ah, o elenco, ah, o elenco, ah, o elenco. Mas, assim, é um calendário bizarro. Repito, acho que o Atlético se esforçou demais. Se esforçou demais no Campeonato Paranaense. Só que vem desde a temporada passada, cara. Lesões em sequência, rompimento de, porra, de joelho, sabe? E, cara, pra você ter um jogador de volta depois de uma lesão séria e tudo mais, é difícil, cara. O Lucas Halter convocado agora pra seleção olímpica. E a gente vê muitos torcedores pedindo o retorno do Halter. Fica uma impressão, assim, que se não fosse a lesão, o Halter poderia estar nos ajudando muito, muito e muito. Sabe? Muito, muito, muito e muito. Sentimento meio merda, assim, cara. Meio merda. Então, assim, vem atrapalhando a temporada do Atlético como um todo. Acho que a gente precisa pontuar. E vem atrapalhando o momento do Atlético, não só a temporada. O momento. Se em algum momento, nesse sprint final, a gente voltar a ter esses caras, pô, acho que a gente cresce pra caramba. Acho que a gente cresce pra caramba. E lembrando, o Atlético ainda fez um mercado bom. Então, esses caras que chegaram no mercado de transferência, até agora eles estão meio cobrindo uma janela. A partir do momento que esses caras, eles... A partir do momento que esses caras, eles estiverem numa situação de somar, eu acho que o Atlético aí... Aí vai ter pouca desculpa. Aí vai ter pouca desculpa. Porque o elenco aí vai estar encorpado de verdade. De verdade mesmo.